No dia 17 de novembro de 2023, foi oficialmente confirmada a realização do concurso CFOI em 2024 para o ingresso em 2025. O tão aguardado concurso CFOI está de volta em 2024 e o Degraus Concursos, reconhecido como líder de mercado e detentor do maior número de aprovações nos últimos concursos no Brasil, já está preparado para guiá-lo nessa jornada rumo ao sucesso. Se o seu sonho é se tornar oficial da Força Aérea Brasileira, o curso de admissão ao CFOI é o caminho ideal. Exclusivo para sargentes do grupamento básico, esse processo seletivo envolve uma série de desafios e é aí que o Degraus Concursos entra em cena para auxiliá-lo a compreender melhor essa jornada única. Embora o edital do CFOI possa apresentar variações, o Degraus Concursos fornece as principais informações do último concurso como referência essencial para sua aprovação. As disciplinas abordadas incluem português, inglês, matemática, conhecimentos específicos e redação. Vale ressaltar que a disciplina de conhecimentos específicos possui maior peso no concurso e é considerada no critério de desempate. Inicie sua preparação agora mesmo e alcance o título de oficial da Força Aérea Brasileira em 2025 com a expertise e suporte exclusivo do Degraus Concursos, cuja reputação de maior aprovação no Brasil reforça nossa dedicação ao seu sucesso. Degraus Concursos. Matrículas abertas.